um contexto legal para eu poder te ajudar da melhor forma. Então, conta para a gente aí um pouquinho do seu projeto, da sua história, o que é relevante para a gente saber e me fala como que hoje você espera que eu possa te ajudar da maneira mais prática possível. Então, boa noite a todos. Então, o meu projeto atualmente, ele... Eu quero colocar ele em prática, né? Eu sempre tive vontade de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, ajudar as pessoas a terem uma vida com mais sentido, com mais propósito, mais qualidade de vida. E, indiretamente, assim, sem ser profissional, eu ajudo as pessoas que estão ao meu redor, né? Claro, de forma gratuita, numa conversa com um amigo, ajudo as pessoas a tomar suas decisões. E eu gosto muito de fazer isso, sempre estudei sobre isso, sobre desenvolvimento humano, li muitos livros sobre isso. Então, é um assunto que muito me interessa. E agora eu tenho vontade de colocar esse projeto em prática. Atualmente, eu trabalho com o CRT, né? E eu quero trabalhar com isso, ter um trabalho com mais propósito, né? Porque o meu trabalho atual, eu não vejo muito propósito, né? Trabalho somente por questões financeiras. E aí eu quero fazer essa transição de carreira. Perfeito. E aí me conta hoje, como que eu posso te ajudar da maneira mais prática possível aqui, para destravar o que hoje talvez esteja te impedindo de seguir na velocidade que você gostaria. Me fala o que você espera que eu possa fazer aqui contigo, hoje ao vivo. Eu vejo que a minha trava é colocar as coisas em prática e me falta clareza de como estruturar esse acompanhamento, né? Porque eu acredito que um processo de desenvolvimento pessoal não vai ser uma consulta que a pessoa vai ter todas as respostas, né? Então, eu vejo que eu estou um pouquinho travada nisso, em direcionar, porque o desenvolvimento pessoal, ele abrange muita coisa, né? Então, eu acredito que seria ali a primeira mentoria falando sobre a roda da vida, né? Para ver como está a situação da pessoa, para ela conseguir ver o momento dela atual, né? Ver onde ela quer chegar e a partir disso ir montando as próximas sessões, digamos assim. Mas acredito que falta a prática nesse sentido, assim, colocar isso em prática. Então, se hoje você sair daqui com clareza sobre uma estrutura de acompanhamento, né? Para você envelopar o seu produto, que é que está conectado com o seu Wikigai, como você falou, de ajudar as pessoas com o seu desenvolvimento pessoal, dar uma clareza maior de propósito, para que elas possam se reconectar com a sua essência, desenhar uma vida mais alinhada com os seus valores. Então, o Wikigai está nessa direção. Você vai ficar super satisfeito se a gente conseguir estruturar um mapa, um método, um acompanhamento para que você possa envelopar, comunicar e começar a realizar essas suas primeiras vendas. É isso? Isso. Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Desenvolvimento pessoal é algo que é muito subjetivo, né? É muito... Pode ser tudo, pode ser nada. Tem diversas coisas que você pode colocar debaixo desse guarda-chuva de desenvolvimento pessoal. Então, o primeiro ponto que você precisa ter um pouco mais de clareza nesse início é uma vertente onde você possa trazer um pouco mais de especificidade, tá? Por que eu te digo isso? Você pode trabalhar com mentorias onde você vai olhar mais para a sua experiência de vida e aquilo que você superou, aquilo que você conseguiu conquistar, né? E envelopar isso de uma forma mais de troca e orientação prática, tá? Esse pode ser um caminho aí que a gente traz especificidade nessa direção. Uma outra direção é você dominar um método existente, tá? E aí, pode ser o quê? Pode ser um método tipo coaching onde você vai estudar o método de alguém, de alguma escola e essa escola vai te dar uma série de ferramentas onde o acompanhamento vai ser feito através dessas ferramentas que você vai depois se apropriar, né? Que foi o caminho que eu fiz lá no início. Lá no início, eu escolhi uma escola de coaching uma pessoa para eu ir lá entender o ferramental que ele utilizava para ajudar as pessoas a sair do estado A para o estado B e esse ferramental foram 15 ferramentas, 20 ferramentas que eu podia escolher em função do desafio da pessoa que eu ia ajudar e isso era trabalhado durante 10 sessões, tá? E no início tinha uma sessão específica de diagnóstico, de definição, de alinhamento, de resultado esperado e tal e depois eu ia trazendo essas ferramentas em função do avanço da pessoa e da dificuldade que ela trazia ali para cada sessão. Mas eu não comecei da minha cabeça. Eu fui formado dentro dessas ferramentas para eu poder utilizá-las, inclusive a Roda da Vida, né? É uma delas conhecida aí que a gente pode trabalhar. E aí, o que eu fiz com a prática? Eu fui melhorando as ferramentas em função da minha própria experiência, dos meus estudos pessoais, daquilo que eu tinha aprendido em outros locais e aí eu fui criando o meu próprio método. Mas no início eu usei o método de alguém para que eu pudesse aprender a parte ferramental, né? Do acompanhamento, da orientação da pessoa ao longo de todos esses processos, tá? Então, esse é o processo de coaching que é diferente de uma mentoria, tá? O coaching, ele trabalha basicamente a ferramenta de perguntas abertas e exercícios para que a pessoa, através do olhar interno, possa trazer as suas próprias soluções, né? O coach, ele nunca vai falar, você deve fazer isso. Faz agora isso, depois passa o B, passa o C, passa o B e aí você vai conseguir. Não, o coach, ele vai, né, de forma a botar para fora a sabedoria que já está dentro da pessoa, tá? Já o mentor, não. O mentor, ele até pode fazer o uso dessas perguntas abertas e desse olhar de estimular que a sabedoria interior da pessoa flua, saia. Mas, o mentor, ele pode sim indicar e falar, ó, é melhor você fazer desse jeito porque, a partir da minha experiência, quando eu vivi uma situação parecida com a sua, eu fiz dessa forma, quebrei a cara, mas depois fiz dessa outra forma e funcionou comigo. Então, o mentor, ele pode direcionar de maneira muito mais prática, indicando caminhos, por onde ir, por onde não ir, cuidado com isso, cuidado com aquilo, isso funcionou para mim, isso funcionou para outras pessoas que eu ajudei. Então, o mentor é muito mais diretivo comparado ao coach. Então, é legal você entender a diferença também dos métodos para ver qual que você quer experimentar nesse momento, agora, tá? Também, existem dentro do guarda-chuva de desenvolvimento pessoal diversas terapias, né? Você pode se especializar também através de cursos, através de programas, livros. Você pode ir para o lado da hipnoterapia e trabalhar lá de forma mais profunda as causas subconscientes dos traumas e dos bloqueios e das crenças que hoje estão impedindo a pessoa de alcançar o que ela quer. Você pode trabalhar diversas terapias alternativas, terapias holísticas, bruxarias. Então, tem muita coisa aí que você pode, e provavelmente você se encanta com esses temas, né? Você está sempre querendo fazer um curso novo, querendo ler sobre um braço novo do desenvolvimento pessoal, porque é encantador. E você tem várias ferramentas que você, no final, pode ir pegando cada uma das suas ferramentas e criar o método PI, né? Que vai ser o seu método, onde você vai utilizar um pouco disso, um pouco daquilo, mas isso daí vai acontecer com a prática, tá? E aí, para dar o primeiro passo, que geralmente é o mais difícil, né? De extravar, se sentir digna, legítima, para ir lá e ajudar uma pessoa, orientá-la, porque de graça você pode fazer a vida inteira, você vai ajudar milhares de pessoas e vai ser maravilhoso. Mas, no momento que você vai falar para a pessoa que isso custa 500 reais a sessão, parece que trava tudo, um medo incrível, vem pela espinha, e você quer se esconder debaixo do cobertor, né? Geralmente acontece muito isso, e aí são coisas que é até legal você se auto-observar para entender o real motivo, que podem ser várias, né? Crenças de senso de pertencimento, crenças relacionadas ao dinheiro, crenças relacionadas a não se sentir digna, e uma série de outras coisas que é um trabalho mais profundo que você deve, de alguma forma, trabalhar, né? Com a ajuda de outras pessoas, ou através de reflexões próprias, né? E autocuras também, para conseguir destravar isso, e minimizar essas vozes sabotadoras, e dar um pouco mais de vigor para o que você vai fazer. Agora, na parte técnica, que é o que hoje eu vou focar um pouquinho mais contigo, então, o primeiro ponto é entender qual método ou qual escola de orientação você vai escolher fazer. Se eu te perguntar hoje, você já pensou nisso? Você já tem um pouco de clareza sobre que caminho escolher? Atualmente, seria o caminho do coaching, que eu trabalho muito mais em cima de perguntas, e fazendo a pessoa ter uma reflexão da situação dela, do que mentoria, porque acredito que a mentoria, eu teria que ter mais a prática, né? Ter vivenciado mais coisas, para poder ser mentora de alguém. Então, eu acho que atualmente, seria uma coisa mais coaching mesmo, para mim, que seria fazer a pessoa refletir através de perguntas e ferramentas, enfim. Perfeito. Excelente. Dentro do coaching, existem milhares de ramificações também. Então, a primeira coisa que você deve estabelecer é qual a especificidade das áreas de coaching você vai trabalhar. Coaching de carreira, coaching de lifestyle, estilo de vida, coaching de emagrecimento, coaching de relacionamento. Então, tem diversos. É o de carreira, que você falou no início? Me fala um pouquinho, qual o segmento que você gostaria de entrar? O que eu gostaria é o coaching de carreira, que eu acredito que é o que faz parte da minha história, que é o que eu te procurei, comecei a fazer os teus cursos por causa desse ponto, dessa minha dor. E aí, eu acredito que, através da minha transformação no futuro, eu também posso ajudar outras pessoas, e aí, sim, me tornar a mentora, mas acredito que eu preciso me transformar. Então, com certeza, seria o coaching de carreira que eu me direcionaria. Perfeito. Excelente. Outra pergunta, você já fez alguma formação de coaching para acessar essas ferramentas, toda essa parte ferramental que eu falei no início? Eu fiz recentemente uma pós-graduação em liderança e coaching, que abordava, sim, algumas ferramentas, mas eu tenho vontade de fazer um curso que seja só de coaching mesmo, mais direcionado ainda, né? Que após, eu achei que abrangia mais coisas, era referente à gestão, gestão de equipes, liderança, e também falava sobre coach pessoal, coach financeiro, que também foi uma área que me interessou, mas, enfim, de acordo com o conhecimento que eu tenho hoje, eu acredito que seria mais um coaching pessoal, coaching de carreira, e quem sabe, mais para frente, o coaching financeiro, que é uma coisa que eu também acho muito legal, mas seria uma coisa mais para o futuro. Perfeito. Então, eu já, na época da L'Oreal, também fiz várias formações de liderança que envolvia coaching, e você pegava uma ou outra ferramenta, mas não é o suficiente para dar esse ferramental, pelo menos, se foi parecido com o que eu vivenciei, para te guiar, guiar a pessoa na sua frente de A até Z, em 10 encontros, 5 encontros, o que for. Então, minha sugestão é você fazer um curso de coaching, pode ser online mesmo, tá? Só para você ter acesso a essas ferramentas e um pouco mais de teoria com prática da explicação de como implementar essas ferramentas. e aí, de repente, você vai encontrar uma pessoa mais específica dessa área de carreira, que aí vai te dar ferramentas ainda mais específicas para carreira, para transição de carreira. Então, dá uma pesquisada nessa galera, porque isso daí vai acelerar muito o seu processo de ferramentas mesmo, de domínio das ferramentas, para você não ter que criar o método sozinha, sabe? Então, vai ser uma grande aceleração do seu método, do seu mapa, e provavelmente nesses programas de coaching, você também vai ter outros elementos relacionados à venda, à rede social, à produção de conteúdo. Então, pode ser que você aprenda também elementos complementares ali, mais específicos para o segmento de coaching, coaching de carreira que pode te ajudar também. Então, eu já consigo fazer uma pesquisinha, se quiser depois me manda as opções que você achou, que você curtiu mais, aí eu posso te dar uma opinião também sobre elas. Esse eu acho que pode ser um investimento que vai te acelerar no processo. Se não, não quiser participar de um curso, algo assim, vale a pena você dar uma olhada em livros, porque geralmente você vai pegar no livro, pode ser até dar uma olhada nesses grandes aí que devem ter escrito livros sobre o método dele e aí às vezes só o que você lê no livro e aí é um investimento muito mais rápido, você pode acessar muito mais rápido, esse conhecimento já vai ser suficiente para te dar essa base inicial, já que você fez outros cursos, você já acompanha isso há um bom tempo, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto também é coach de carreira, coach que ajuda na transição de carreira, existem milhares. Então, você vai ter um desafio de se diferenciar novamente com alguma especificidade a mais. Então, por exemplo, eu lá no início ajudava muita galera também com transição de carreira, mas eu escolhi lá no iniciozinho a questão do nomadismo, que era algo que despertava ainda mais o interesse em algumas pessoas que tinham características mais aventureiras, que gostariam de viajar mais, uma galera mais jovem que estava se identificando comigo, que eu era um perfil completamente diferente do coach de carreira executivo, engravatado, de terno, falando de, porra, isso daí a galera, eu não conectava, não queria mais ser e ninguém, nunca vendia um coaching executivo na minha vida, mas a galera mais jovem que estava afim de questionar um pouco os padrões impostos pela sociedade, pelo trabalho, pela carreira, se identificavam comigo, eu fazia vídeo sem camisa, sempre de regata, pés descalços, então é legal você entender o que é único em você, o que realmente conecta com o seu coração, o que você sente apaixonada para comentar, para estudar, para compartilhar, por isso que agora o Ikigai, ele é um novo filtro, você vai aprofundar ainda mais os detalhes, porque você já tem um Ikigai genérico muito bom, muito forte, que é uma frase mãe, algo genérico que vai abraçar todos os projetos que surgem daqui para frente, mas agora você vai descer um nível e vai para o nível de proposta de valor único, de unicidade, onde você vai através de um título, de uma proposta de valor, de uma promessa, trazer mais especificidade, então você pode, por exemplo, ser mais específica se você escolher falar só com mulheres, só com, hoje você é mãe ou não? Não, não sou. Então, isso pode ser uma diferença também para mulheres de até tal idade que ainda não são mães e aí vai ter uma conexão muito mais específica porque são dores parecidas com o que você está vivenciando, são coisas mais próximas. Não quer dizer que você não vai atender homem nem mulheres com filhos, mas sua comunicação vai ser muito assertiva e você vai falar com o coração dessas pessoas, porque se você tentar falar com todo mundo, você vai falar de forma morna com todo mundo, você não vai falar de forma visceral com ninguém. Então, é a hora de você começar a fazer escolhas para você entender quem é a pessoa ideal, a pessoa que você sente mais tesão de ajudar e provavelmente você já tem uma ideia dessa pessoa. E aí, essa é a minha próxima pergunta. Você tem clareza hoje, de forma bem específica dessa pessoa? Você tem o nome de uma pessoa que representa de forma perfeita o grupo de pessoas que você quer ajudar? Eu tenho mais ou menos uma clareza, mais ou menos até da forma como tu definiu, são pessoas que até são parecidas comigo, que são mulheres, que estão em torno de 20, 30 anos, que estão incomodadas com a carreira atual, não estão satisfeitas e que estão querendo ser independentes financeiramente também, então escolher um projeto que traga essa satisfação em todos os lados da vida e também uma realização pessoal também com novos hábitos, então é uma coisa que abrangeria tudo, toda a vida dela consequentemente, então também gostaria de falar sobre hábitos que foram foi uma coisa que eu implementei na minha vida e fiz muita diferença como meditar, fazer afirmações positivas, refletir sobre os sonhos, as metas, então foram pequenos passos que eu fui dando e que para mim fizeram muito sentido e eu tenho vontade de ajudar as pessoas que estão um pouquinho antes, que estão começando a despertar e aí eu vejo também dessa forma que são mulheres mais ou menos da minha idade, público, acho que seria isso, que são as pessoas que eu tenho ajudado hoje e que estão ao meu redor perfeito, excelente, então aí já começa a ver que não é só de carreira, mas você trouxe vários elementos que envolvem estilo de vida, então é estilo de vida e carreira que aí você pode começar a pensar de forma criativa se tem um nome diferenciado que você pode criar para abordar esses dois, deixa eu dar um exemplo, na época lá eu estava buscando essa diferenciação e eu errei com vários nomes, mas um deles era lifestyle hacking que era essa questão na época estava muito Tim Ferriss de hackear o estilo de vida errar hacker de estilo de vida e isso me diferenciava de todo mundo, talvez não muito positivamente porque metade das pessoas não entendiam, não faziam ideia do que eu estava falando, mas esse é um trabalho interessante para você começar a abordar para trazer um aspecto de diferenciação e para que quando as pessoas possam ver a Fernanda Pia e 300 outras pessoas ou umas com mais experiência, mais tempo de mercado e outras, elas falarem cara, me identifiquei com a Fernanda, então você precisa trazer esse nível de unicidade através de termos, através de linguagem, através de uma promessa única, através de uma especificidade ainda maior, porque é o desafio de carreira e estilo de vida, é um pouco abrangente também, quero falar de todos os aspectos da vida dela, que foi algo que eu caminhei muito no início também, já tive um curso que chamava Vida Exponencial, que eu falava das 10 áreas da vida, depois eu fui para a reinvenção dos 30, porque também falava com a galera mais ali na crise dos 30, que parece que é a principal crise que você está ajudando a galera, provavelmente a crise dos 28, dos 35, essas duas viradas de setênios são momentos de muito questionamento sobre carreira, sobre propósito de vida, sobre papel na sociedade, sobre papel na família, então, são elementos para você começar a brincar em relação a, será que você quer atacar, seu grande inimigo comum vai ser a crise dos 30 nas mulheres, essa crise que bate toda mulher quando chega aos 30, fala, porra, vou ter filho, não vou ter filho, vou continuar nessa merda de empresa, não vou, vou ficar nessa merda de trabalho, não vou, então, está vendo, até pelo seu sorriso, pode ser que você tenha se identificado bem, e isso, várias outras mulheres, mulheres, então, você superou essa crise e está superando e vão ter muitas novas crises, mas essa você já é legítima o suficiente para já ajudar muitas pessoas que estão ali quando bate a crise e fala, fodeu, vou largar tudo, eu quero comer, rezar e amar, quero ser a Julia Roberts, quero viajar o mundo, quero, não, e é isso, então, pode ser isso, você pode ser a grande, aí podem vir termos mais criativos, de tipo, a grande libertadora dos 30, sabe, pode ter elementos aí que você pode brincar em torno disso, tanto é que eu criei um curso que chamava Reinvenção dos 30, mas aí tinha um monte de gente de 50, 60, que eu vejo que a galera se conecta muito comigo também, e aí, eu falei, porra, está foda, né, a galera entrando completamente, eu lembro que eu recebi feedback de várias mulheres que tinham 50, falando, porra, adorei o curso, foi maravilhoso, estava, porra, não me identifiquei com o nome, né, aí eu, caramba, pode ser, então, comecei a trocar, mas, isso é legal, você, você pensar em elementos e não ter medo de ser radicalmente específica, tá, porque quando você mira no target, lá na meiuca, né, no 100%, como se fosse aquele dardo, né, no alvo, você mirando no 100% e às vezes acertar no 50%, no 70%, no 80%, tal, mas está tudo bem, essa galera vai vir, vai se identificar com você e com a sua história, mas a sua comunicação vai ser muito específica, e isso vai te ajudar muito a fazer tudo, tá, a criar uma aula que vende, a definir bem o seu avatar, a definir bem a promessa de uma página de vendas, a definir bem um, uma linha editorial de conteúdo, tudo, a especificidade, ela é muito libertadora, tá, porque quando você fala, vou ajudar a pessoa com todas as áreas da vida, vou ajudar mulheres de 30, 50, 180 anos, e aí, quando vai falar de um problema, o problema para uma mulher de 30 anos, com desafios de carreira, sem filho, é completamente diferente do problema de uma mulher de 55 anos, com três filhos, já fora de casa, então, você consegue ser muito mais específica, então, nesse início, eu focaria no mais específico possível, tá, mulheres de 30 anos, você vai falar com essas mulheres, mulheres na crise dos 30 anos, e aí você vai determinar todos os problemas que envolvem a crise dos 30 anos, e aí você pode pegar problemas em todas as áreas, mas principalmente carreira, né, que é o foco principal, e, de repente, uma outra área do estilo de vida, né, que você, você falou de hábitos, tal, porque você, identificando os problemas, identificando os resultados que elas esperam, e aonde elas querem chegar, vai ficar muito fácil você conectar os pontos através desse acompanhamento, porque se ela precisa de ajuda em determinar, primeiro, o propósito de vida, então, você vai utilizar ferramentas com o Ikigai, você vai utilizar ferramentas que ajudem ela a ter mais clareza dos valores reais, de como que esses valores são apresentados e comportamentos e decisões no dia a dia dela que estão conectados ou não com esses valores, você vai ajudá-la a ter mais clareza dos seus dons, das suas habilidades, para que ela possa, a partir dessa autoanálise, começar a desenhar um plano de carreira onde o próximo movimento dela, dentro da empresa ou fora da empresa ou empreendendo, esteja alinhado com essa base. Então, as ferramentas vão determinar de forma muito clara o que precisa ser feito. Ah, eu quero falar de estilo de vida também, então, de repente, eu vou abordar alguns princípios básicos para ela ter uma melhor saúde corpo, mente e alma. Então, eu vou falar sobre sono, vou falar sobre alimentação, vou falar sobre respiração, vou falar sobre movimento, sobre yoga, meditação, tal, então, vão ter alguns capítulos que provavelmente isso não vai estar no curso lá do coach de carreira que vai te dar um método todo, mas ele vai te dar um método com várias ferramentas para você ajudar na definição do próximo passo na carreira. De repente, vai ter um módulo específico sobre LinkedIn para a pessoa se posicionar melhor através do LinkedIn, blá, blá, blá. mas você quer falar de estilo de vida também, então você vai trazer meditação, vai trazer um monte de coisa que não está no método dele, por isso vai criar o seu método, o método pi, reinvenção nos 30, entendeu? E isso que é legal, que vai nascendo aos poucos, porque você vai atender uma pessoa e vai estar na sua cabeça essas 10 ferramentas, 10 encontros, mas você vê que, porra, em 10 encontros você só chegou a 70% das ferramentas, porque um encontro, uma ferramenta que você achou que ia resolver em um encontro durou dois, e aí você vai ajustando isso, você vai lapidando, você vai tirando gorduras, você vai fazendo uma visão mais essencialista para o seu processo, para o seu método, e aí o método vai evoluir sempre, eternamente, para tudo sempre, então não tem, não cria a expectativa de achar, não, agora o método está perfeito, lindo e tal, por enquanto, e aí você vai aprender, você vai evoluir, você vai ver que daqui a pouco você já não tem mais 30 anos e você não está mais com o pesão de ajudar só as mulheres na crise dos 30, mas você também quer outros projetos, ajudar outros públicos, e aí você vai evoluindo, pelo início fazia muito sentido o nomadismo para mim, achava que todo mundo tinha que ser nomad, e eu evoluí, e vi que não, para mim não faz mais sentido, então não vou falar só disso, o meu canal falava muito de um monte de experiência, de laboratórios que eu fazia comigo mesmo, de experiência de vida, com o imóvel, cambô, ayahuasca, eu falava sobre tudo isso, mas hoje em dia não faz muito mais sentido, porque eu estou bem focado nos negócios online minimalistas, nos dias de vida pés descalços, então você vai evoluindo, o seu método vai evoluindo, os seus programas vão evoluindo, as suas soluções vão evoluindo em função do seu crescimento pessoal também, então, minha sugestão, ir lá, buscar algum local para você capturar rapidamente essas ferramentas de coaching, para você ter um portfólio aí de 15, 20 ferramentas para você adaptar o seu estilo, mixar com um pouco do estilo de vida, segundo ponto, pensar de forma ainda mais específica no seu público, no grupo de mulheres, tudo bem, falando aqui de mulheres na crise dos 30, mas existem, ouso dizer que 90% das mulheres no 30 anos ali tem uma certa crise, quais perfis você quer ajudar de forma mais específica, é a mulher que está no ambiente corporativo, numa multinacional, ou é a mulher também empreendedora enfim, vai ali definindo de forma sem medo de ser muito específica, depois você pode abrir, tá? Que nem no design tem, no início a gente abre, você vai ser bem específica agora, vai errar por ser muito específica e depois se precisar você abre de novo, fecha, abre, fecha, até encontrar o público que você pagaria para ajudar a pessoa, porque você sente muito tesão, porque no início talvez você tenha umas pessoas entrando no seu processo, você está ajudando, está legal, mas não está fluindo como poderia fluir, isso você vai aprender e aí você vai começar no momento a falar não para pessoas que não geram essa conexão que você queira realmente ajudar o projeto. Hoje, eu não ajudo qualquer pessoa que busca uma mentoria individual comigo, porque primeiro, tem um investimento importante, todo mundo pode fazer, investir mil reais no encontro comigo, segundo, que eu busco projetos que tenham um impacto positivo na vida de mais pessoas, então eu seleciono porque minha agenda está o tempo todo lotada, eu faço pouquíssimos, então eu sempre busco aquelas pessoas que tenham um poder de impacto que possa, por exemplo, seu projeto é claramente um projeto nesse sentido, que vai impactar positivamente outras pessoas, então eu faço esse tipo de projeto. Por quê? Porque você vai aprendendo a entender o que aquece mais o seu coração, o que maximiza o seu propósito, o seu poder de impacto, e você vai aprendendo a falar não e vai sendo mais seletivo. Mas no início, a gente quer volume, que é experiência, que é prática, mas fica atento para você ir refinando essa visão de público em função de cada mentoria, cada processo de coaching que você faz. E aí, agora a gente vai finalizar com a parte de vendas. Porque uma vez que você tenha definido minimamente esse método, e aí a gente adapta o conceito do produto do MVP, do Minimum Viable Product, produto viável mínimo, a gente vai trazer o mesmo conceito para o método. É o MMV, método mínimo viável, que é esse acompanhamento de cinco, dez encontros que você vai fazer e que você vai começar a promover. E aí, você deve ter visto a aula que a gente deu sobre sessão experimental, rolou na terça, se não viu, vale a pena você ver de novo, porque lá eu detalhei bem explicadinho como estruturar uma sessão experimental gratuita e para processo de coaching, coaching de carreira, então, é perfeito e eu posso dizer com super legitimidade, porque foi a estratégia que eu utilizei lá no início, eu fiz 250 sessões experimentais gratuitas dessa, porque foi a maior escola que eu pude ter de conhecimento, compreensão das dores, dos desejos, do que que motivava esses meus avatares, os resultados que eles estavam buscando, quais eram as objeções e travas que estavam impedindo eles de seguir em frente, então, vai ser uma grande escola, mais valioso do que qualquer outro curso que você possa fazer e nessas sessões, primeiro, você vai estar já vivendo o seu propósito, você vai estar sendo um fator de soma na vida de cada pessoa que entra naquela uma hora contigo ali, segundo, você vai estar treinando uma das sessões mais importantes de todas que é a sessão 1 de um processo, que é a sessão de alinhamento de expectativa, de cocriação do objetivo, do processo, então, você já considera essa primeira sessão como se fosse a sessão 1 e um processo de 10, então, você vai fazendo isso com o máximo de pessoas, seguindo o roteirinho e daqui a pouco você não precisa de roteiro nenhum, eu poderia estar fazendo aqui com você uma sessão experimental de boa, tocando barco, porque aquilo ficou muito enraizado, né, na minha forma de falar, na minha forma de conduzir a pessoa, e aí você pode pegar como modelo até as perguntas que eu tenho, porque são perguntas perfeitas para o processo de coaching de carreira, você adapta um pouquinho e você vai seguindo com o seu grande desafio de buscar o máximo de sessões experimentais dentro do tempo de dedicação que você quer em paralelo com o que você faz hoje, né, então, vamos dizer que você queira fazer uma sessão experimental dessa por dia, que é, ou duas, ou o que for, ou uma na semana, você vai determinar o quanto você quer, e aí você vai começar inicialmente através da sua rede de contatos, vendo quem são essas mulheres dentro desse perfil, crise dos 30, tal, que você acredita que poderia ajudar, se você quiser ganhar um pouco mais de confiança, você pode fazer uma cliente pro bono, né, eu sei que já está tendo umas conversas ali com a galera da tribo, tal, então você pode oferecer isso pra testar o método, pra ter esse acompanhamento, pra colher depoimento no final, tal, mas o quanto antes você mudar a chave pro pago, melhor, porque aí sim você vai validar o seu início de negócio, porque do pro bono, eu vejo pessoas talentosas, incríveis, só ficando no pro bono, por quê? Porque é confortável, porque ninguém vai poder julgar o que é de graça, ninguém vai poder dizer que não deu certo, que foi uma falha, então, cuidado pra não ficar buscando a não exposição só através do pro bono, faça quantos você quiser, tá, um, dois, tenta não passar de três no início, pra que você possa ganhar mais confiança com a prática real, porque as primeiras vendas que você tiver, cara, é um ganho de confiança, de mudança, de crença, porque talvez agora tenha uma crença aí te dizendo que você não consegue, que você não é capaz, que você não é empreendedora, que você não consegue ajudar uma pessoa a ter uma transformação real, que você é uma farsa, tem um monte de coisa possivelmente aí na sua cabeça, mas quando você vai lá e a pessoa deposita o fix na sua conta, você vê ali o nome da pessoa, 500 reais, mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, o que for, você fala, cara, foi o meu trabalho, é o que eu quero, o próximo ciclo eu consegui, eu vi que é possível, e aí, você, parece que muda uma chave, aí você passa a acreditar, e esse é o ponto mais importante das primeiras vendas, é você passar a acreditar, você entender que sim, é possível, e a partir daí, parece que um novo mundo se abre, e aí você vai no início, de forma mais orgânica, você pode também postar conteúdos sobre transição de carreira bem específicos, lembra, para essa mulher que dizia dos 30, coisa, quanto mais específico, melhor, no final do conteúdo, você fala, ó, se você quiser uma sessão experimental gratuita, onde a gente vai tratar isso, você vai sair com isso, me manda o direct, e aí você vai no direct, falando com a galera, porque no direct não tem o risco da prova social negativa, por isso que você não fala, bote aqui nos comentários, porque se não tiver nenhum comentário, aí, caralho, lá no direct ninguém sabe se você recebeu ou não, então está tudo bem, e você tem mais uma oportunidade de trocar em áudio, mais qualitativo ali, para você aprender sobre o seu avatar, então lembra que esse, esse momento agora, é um grande momento de aprendizado, onde você vai ganhar dinheiro para aprender, que é uma nova crença que muda na cabeça, porque geralmente a gente fala que você vai gastar muito dinheiro para aprender, pós-graduação, tal, não, agora você vai ser paga para aprender, e aí você vai aprender com as exceções, você vai aprender com os primeiros processos para o bônus, você vai aprender com os processos completos, e tenta encurtar o máximo possível, a maioria dos métodos de coaching são 10 encontros, né, semanais, ou a cada 15 dias, tal, mas você também pode fazer coisas mais específicas, né, onde você faz 5 encontros, aí depois renova o ciclo, né, e a precificação, você vai fazer uma precificação mais acessível agora, e vai aumentando a cada venda, você vai ganhando mais confiança, não é o momento de ganhar dinheiro, você não, a sua sobrevivência, a sua dignidade não depende ainda desse projeto, tal, então, vai de forma, ganhar confiança, vai de forma evolutiva, porque depois disso, aí você vai poder botar todos os princípios de uma milho em prática, que é depois de ter essas validações, ter essa clareza da narrativa, a sua própria história, os segredos que você vai trabalhar para levar essa pessoa que não te conhece através de uma hora de conteúdo ali numa aula sua, entender que você tem, você é a melhor solução, a sua solução, o seu produto, o seu processo de coaching, é a melhor solução para o problema dela, e que se ela não seguir com você, ferrou para ela, você vai aumentar o nível de consciência numa aula dessa, ao ponto dela ir lá e comprar o seu processo. Se você já não quiser vender o processo de prima, você faz a aula toda para ela aplicar para uma aula gratuída contigo, uma sessão experimental. Então, tem várias formas de você fazer, mecanismos para você ter continuamente pessoas qualificadas entrando no seu pipe. Então, imagina, se uma aula dessa está rodando lá e você tem uma aplicação onde a pessoa só precisa investir R$ 100,00 para se comprometer com a taxa de reserva dela, e você vai analisar o caso dela para saber se ela está dentro do perfil, você atende, e se tivesse R$ 100,00 são descontados do processo completo, se não, se ela não estiver no perfil, você reembolsa isso. Então, tem várias formas de você começar a estruturar o Nomir para te render clientes contínuos até o ponto que você quiser escalar em vez de processos de coaching, você de repente vai criar um curso ou vai fazer um desafio, desafio de 21 dias, desafio de 30 dias, desafio de 7 dias, onde você depois pode vender uma mentoria em grupo, um processo em grupo. Então, tem várias formas de você estruturar o negócio para que tenha modelos mais escaláveis também para você focar. Mas, no início, tem que ser artesanal, no início, foca nesses primeiros, e aí isso vai te dar bastante conhecimento, confiança, para depois você, identificando esses padrões, vendo que a cada 10 mulheres, 50 mulheres que você atendeu, o padrão foi sempre esse, de ter tal tipo de problema, depois de tais ferramentas, conseguir tal resultado, tal coisa, e aí, com os padrões na sua frente, fica muito mais fácil estruturar um curso, ou pode ser uma curseria, uma parte do curso gravado, mas uma parte ao vivo contigo, de acompanhamento. Aí, diversos modelos vão surgir, mas a gente precisa fazer o primeiro passo e focar apenas no primeiro passo, no início, para que você consiga destravar, seguir em frente, sem pressa, sem pausa, mas acima de tudo sem pausa, para que você possa, vitória após vitória, crescendo, confiança, e conseguir, seguir em frente para botar um nome no ar, e esse nome te render mais de 5 dias, mais de 10 mil todo mês, você trabalhando, de repente, 4 horas por dia, ou até menos, e aí você vai ter a sua verdadeira liberdade em todos os aspectos. Fez sentido? Muito. É tudo o que eu quero. Top. Mais alguma pergunta específica sobre o que a gente falou até agora? Eu acho que também uma outra trava que eu tenho é essa questão da precificação. Tens alguma sugestão para quem está começando? Qual seria um preço justo a cobrar? Eu sei como que seria esse cálculo. Ótimo. Ótima pergunta. É uma dor para muita gente. Precificação é uma arte, tá? E são muitas variáveis para se levar em consideração. Lá, no Ser Livre, tem uma aula só sobre precificação, e depois, se você encontrar, me manda uma mensagem, manda uma mensagem para a Lu, que ela te indica, porque lá vai estar mais completinho, mas eu vou te dar uma indicação aqui. não existe preço alto, tá? Existe uma precificação alinhada com a sua estratégia e com a percepção de valor do outro lado. E essa percepção de valor está muito relacionada ao tipo de transformação que você vai gerar na vida dela. Então, você está falando de uma mudança de carreira, você está falando da pessoa ter mais clareza de propósito de vida, dela conseguir dar um reset na vida toda dela e ter melhores hábitos, então são muitos valores e um valor intangível de transformação, porque não tem preço mesmo a pessoa encontrar um trabalho que alimente a alma dela, né? Então, você pode cobrar muito, tá? Agora, uma forma de você começar é olhando no mercado também, qual é a prática que geralmente as pessoas cobram, né? No processo desse de 10 encontros, as pessoas estão cobrando 2 mil, 5 mil reais, acredito que fique por aí entre 2 a 5 mil, eu na época, lá no iniciozinho, cobrava o processo completo 2 mil e 500, 3 mil reais, aí eu fui aumentando, hoje tem um valor de 10 mil reais no processo de 10 encontros comigo. Então, e tem pessoas que cobram 100 mil reais, então assim, tem de tudo. o que eu acho que você pode fazer é se permitir no início ter um valor mais acessível para que você possa a cada processo ir aumentando. E aí no final você sempre pode rodar uma avaliação e aí você tem uma perguntinha que você pergunta em relação ao investimento que você fez, você recebeu um valor justo, recebeu menos valor ou recebeu mais valor do que você investiu. Então, aí você vai ver, essas pessoas estão sempre falando recebi mais valor do que eu investir, você vai aumentando o preço, vai aumentando o preço, vai aumentando o preço até começar a ficar muito ali no justo ou menos, aí opa, cheguei, é uma das formas de você ver também se chegou no limite. Agora, você pode conscientemente se posicionar como alguém mais exclusivo, já que você não vai atender tantas pessoas no início. Então, você pode cobrar mais por isso e atingir um público maior ou o contrário, você pode ser mais acessível para falar com mais pessoas, ter um público, ter uma pegada mais democrática. Então, vai muito de posicionamento. Vai muito também do envelopamento do que você entrega. Se os seus exercícios vão estar todos num design bonito, se trabalhou de forma super profissional, vai ter um logo, se tem um site, a pessoa vai ter um espaço dedicado, um Google Drive, onde vai salvar tudo, todas as gravações vão estar lá, você faz pelo Zoom, então, você tem uma entrega maior. Outra coisa também, se você vai entregar bônus ou aceleradores, vão ter coisas a mais que você vai entregar para a pessoa. Então, você vai brincando com todas essas variáveis para chegar num valor. e outra coisa, também um filtrozinho legal é ver, pô, você na época pagaria isso que você está cobrando e tal, já que você foi seu avatar transformado, né? Então, isso é um guia legal também para você sentir se está justo ou não. E você pode testar, isso que é o mais legal das sessões experimentais, porque você em nenhum lugar está falando preço, só no final, depois você vender toda a ideia, a pessoa está desesperada, me fala, Fernanda, quanto é que é para ter mais disso, eu preciso disso, eu quero, aí você fala, é um valor, você fala o valor sempre à vista e parcelado. Então, não sugiro parcelar muitas vezes, no início, parcelar no máximo no período de entrega, então, geralmente vão ser no máximo três meses, se você fizer uma entrega de dez encontros, então, dá para parcelar em três de mil reais ou a vista de dois mil e quinhentos reais, por exemplo, se você escolher é uma classificação nesse sentido. E aí você testa isso com uma, aí a pessoa fez careta, arregalou o olho e falou, na próxima você testa um pouquinho menos, ou, tem o desespero total, não consigo falar o preço no final para a pessoa de nenhum jeito, vou travar, vou querer explodir, desaparecer, aí você manda, vou te mandar todos os detalhes pelo WhatsApp ou por e-mail, aí você me responde até o final do dia ou até amanhã, meio-dia e tal, porque eu vou fazer outras sessões dessas e dou prioridade para quem vai respondendo e tal, e aí você vai testando também, pode ir mandando diferentes approaches para ver se funciona. Se está recebendo muito não, podem ser várias outras coisas também, mas uma delas pode ser o preço, aí sempre quando você receber um não, você tenta investigar um pouquinho mais, perguntar por quê, o que se fosse diferente, talvez você seguisse em frente e tal, aí a pessoa, ah, não, está muito caro para mim agora, não consigo e tal, todo mundo sempre vai reclamar que está tudo caro, pode ser 10 reais, algo, ah, não, não tenho dinheiro agora, tudo bem que tem pessoas com desafios financeiros e tal, mas é sempre uma questão de prioridade, eu já cansei de ver pessoas que não têm dinheiro, aí andando de Uber, comendo fora e tal, mas às vezes fazer um curso que vai ajudar a pessoa a sair do buraco das dívidas que ela tem, que vai ela pagar 29 reais por mês, não tem dinheiro, mas comer a pizza na própria noite, em vez de fazer um jejum intermitente ali, aí não faz, então é tudo uma questão de prioridade, né, e tudo é relativo, mas você pode testar. Bom? Está ótimo. Mais alguma pergunta? Foi bom para você? Ficou? Foi, foi esclarecedor, agora tem que botar a mão na massa. É isso, essa oficina prática tem esse objetivo, da gente falar de maneira bem prática, né, do que for necessário e botar o desafio de você levar para a prática, né, então agora, diga-me, qual ação prática concreta que você se compromete a fazer aí nos próximos sete dias para se aproximar um pouco mais do seu objetivo? Entrar em contato com a minha rede de WhatsApp, que eu acredito que sejam as mulheres ali entre 28 e 35 anos que queiram transformar, ter uma reinversão de carreira, melhorar a sua qualidade de vida, com melhores hábitos, então entrar em contato com essas pessoas que eu tenho ali no WhatsApp e ver se tem interesse em fazer essa mentoria experimental e aí depois a mentoria experimental e oferecer daí eu, né, as outrasções, enfim, aí essa pessoa vai querer continuar realmente e vai ser isso. Bola, qual o mínimo de pessoas, quantas pessoas você quer entrar em contato aí e até quando? Ah, eu acho que eu vou entrar em contato com umas 15 pessoas. Até quando? Até domingo. Até domingo, perfeito, excelente. E para você entrar em contato com essas pessoas, o que você precisa ter pronto? Estruturar uma mensagem com as dores, né, da pessoa e informando de que forma que eu posso ajudar a pessoa a agregar valor, né, para ela se motivar a querer saber mais, enfim, né, então acredito que o primeiro passo é estruturar essa mensagem, essa conversa, né, para abordar as pessoas. Perfeito. Então faz isso, compartilha também lá no grupo essa mensagem que a gente sempre pode ajudar com um feedbackzinho, depois compartilha essa vitória também até domingo você entrando em contato com essas 15 pessoas, fala quantas responderam, quantas toparam fazer a sessão experimental, aí você já vai ter essa primeira visão de conversão, né, vamos dizer que 10 pessoas toparam dentro das 15, então você teve aí quase 66% de conversão da taxa, né, para pessoas próximas, isso vai te dando aprendizado para você depois continuar escalando esse mini-pente, tá bom? Então, that's it, espero que tenha gerado valor para ti, e parabéns aí pelo projeto, não tem dúvida que você vai ajudar muitas, muitas mulheres e vai compartilhando com a gente aí cada etapa, cada conquista aí dessa jornada, tá bom? Pode deixar, obrigada, Yé, pela ajuda de sempre. Óbvio, beijão. Então, galera, that's it, esse é o formato de oficinas práticas, vou me comprometer ao máximo aqui para fazer o máximo de quintas-feiras possíveis esse tipo de encontro, vou sempre convidando a galera do programa de aceleração Nomi, que é esse programa onde eu acompanho um pequeno grupo de pessoas, pego realmente na mão e vou ajudando a galera a criar os seus nomes em até três meses, vou também priorizar a galera da tribo Pés Descalços, que faz parte lá da nossa comunidade, quem ainda não conhece me manda o direct lá no Instagram, que aí eu mando os links, explico um pouquinho melhor para vocês, tanto sobre o programa de aceleração, tribo Pés Descalços, e a galera de ser livre também, eu vou priorizando, então quem é aluno, para a gente trazer casos bem concretos, práticos, para botar a mão na massa e espelhar, inspirar e que vocês possam se espelhar também aí e levar para os projetos de vocês, tá bom? Tamo junto, na próxima vez eu vou organizar um pouquinho de tempo para ter mais tempo de perguntas e respostas para vocês também, mas se ficou alguma pergunta me manda lá no direct no Instagram, tá bom? E lembrando, vai ter surpresa semana que vem, a gente vai começar a comunicar na segunda-feira, mas na próxima quinta-feira não vai rolar a oficina prática, vai rolar na verdade um workshop onde eu vou apresentar uma ferramenta inédita que é um canvas que eu desenvolvi para a galera fazer suas primeiras vendas em até 27 dias, mesmo que não tenha produto ainda, não saiba por onde começar, sem ter que ficar dependendo aí de postar todo dia, virar escravo das redes sociais, vou simplificar muito, é o resultado aí de mais de cinco anos ajudando 2.800 pessoas a fazerem suas primeiras vendas de maneira simplificada, vai ser um workshop pago com uma taxa simbólica de R$29,90, só para você se comprometer e estar ao vivo comigo, porque eu sei que vários eventos maravilhosos com pessoas incríveis, você fala vou participar, vou participar, chega lá e não participa, é de graça, então por isso que tem essa taxa simbólica de comprometimento, mas se você participar do workshop e não curtir qualquer coisa e tal, você tem total direito de no final do workshop pedir um reembolso dessa taxa, e aí a gente nem vai te perguntar porquê, já vai te reembolsar, tá bom? Então é na próxima quinta-feira às 19 horas, mais detalhes aí vocês vão receber por e-mail nas redes sociais, então fiquem de olho que aí eu trago para vocês aí e vai ser uma apresentação dessa ferramenta que vai ser uma coisa linda, beleza? Então galera, that's it, boa noite, espero que tenha gerado valor para todos vocês e em breve estamos aí na área, tá bom? Beijo, valeu! Tchau!